Música Bem, agora nós voltamos aqui para o nosso estúdio. Estou com a Bianca Ferreira. E nós falamos em outras semanas sobre o Método Hagihara, que é um método revolucionário, tanto para a beleza quanto para a saúde. E é claro, não é gente, que aqui a gente mostra. Eu quero que ela me faça o passo a passo. E na semana que vem nós vamos mostrar um antes e um depois feitos aqui no estúdio, não é Bianca? Para mostrar o quanto o resultado é rápido. Bianca, para quem não assistiu os nossos programas, o que é o Método Hagihara? Ele é uma bioeletroestimulação ortomolecular. É um fitness inteligente. Então, no caso, é como se todas as nossas células conforme nós vamos envelhecendo, elas vão criando cadeadinhos, vão se fechando e não vão permeando aqueles minerais que são necessários para o rejuvenescimento. Vamos dizer assim, curto e grosso. O que acontece com a bioeletroestimulação? A gente abre todos esses cadeadinhos de uma forma que permeia o que está faltando a nível metabólico para dentro da célula. E promove ou a parte de retração, formação de colágeno e elastina. Ou a gente pode ajudar na parte de analgesias com dor. Ou a gente pode trabalhar uma drenagem. A gente pode fazer uma hipertrofia de músculo. A maioria dos benefícios, gente, assim, tu tem como corrigir sulco, rugas, dar aquele, como se tivesse feito um mini lifting no rosto. Tirar a papada, trata a celulite, redução de medidas. Para a saúde, artrite, dores crônicas. São inúmeros os benefícios. E hoje a Bianca vai nos mostrar. Nós estamos com a Miriam. O aparelho é esse aqui, não é Bianca? Isso. E eu pedi para a Bianca fazer uma demonstração de como é que é feito. Porque as pessoas têm muito receio de dor. Às vezes elas acham que precisa de uma internação e não tem nada que ver com isso. Não, é muito tranquilo de se fazer. Muito rápido o resultado, não é Bianca? O resultado é quase que na hora. Então vamos dizer assim, qualquer tipo de produto, hoje eu consigo executar uma limpeza de pele. Todinha ela permeando a nível celular. Então eu aboli alguns aparelhos de eletroestética. Os convencionais, desde um vapor de ozônio, desde um peeling de diamante. Hoje a gente faz tudo com a bioeletroestimulação. Qual é a diferença que tem a bioeletroestimulação de uma criolipólise, por exemplo? Porque a criolipólise ela te reduz a gordura. Tem um percentual que ela reduz, acho que é 30%. E vai aparecer em 60 dias. Isso. Não é? É, o resultado é que tu começa realmente a notar. E tu vai poder executar uma sessão a cada 21 dias. Da criolipólise. Isso. Este não, o resultado é na hora. Na hora. Gente assim ó, a Bianca também faz criolipólise. A gente, ela é uma profissional completa nessa área da beleza. Então ela não está falando do aparelho para falar mal da criolipólise. Não, jamais. Jamais. Inclusive pode se associar. É. Assim como associar uma radiofrequência. Sim, mas eu vou ter o mesmo resultado que uma criolipólise. Melhor. Melhor. E a criolipólise é muito concentrada a região que tu vai atingir. Nós vamos atingir uma área, mas ativando todo o metabolismo dela. Então eu tenho como fazer flancos. Tudo. Glúteo. Aquela flacidez do talzinho que resolve também. Deixou de ter problema. Não tem problema mais nenhum. E quantas sessões mais ou menos são necessárias? Carmen, isso é uma variável. Simula que já nota uma diferença. Pois é, mas aí a gente tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma análise. Depende da pessoa. Tem que ver se a vida é sedentária. Tem que ver se aquela tua cliente, paciente. Se ela já é uma pessoa que tem atividade física constante. Então assim, as vezes o resultado é mais rápido. Para a gordura localizada o resultado é imediato. Imediato. Mas flacidez tu vai começar a sentir a partir da terceira sessão. Que tu vai ter um resultado ali. A gente sempre faz o comparativo das fotos antes e depois. Então se tu começa a fazer um tratamento desses. Agora, no verão, tu está atinindo. Parece que tu fez academia todo ano. Fez plástica, fez tudo. Fez tudo. E qual é a reclamação da Miriam? Que é a nossa modelo. A Mimes, na verdade, ela está vindo de modelo. Para eu mostrar o grande diferencial do método. Mas tu já fizesse glúteo, não é Miriam? E me diz uma coisa, como é que foi o teu resultado? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. É que ele dá uma hipertrofia. Então a gente faz com que aquele músculo que está mais flacidinho, o bumbum, ele erga. E tu tens como ir modelando conforme tu faz a posição dos eletrodos das placas. Tu vê aonde tu tem que subir mais. Sim, para isso tu tem que ter também uma noção estética. Claro, claro. Então eu estou falando isso porque não é qualquer pessoa que pode aplicar. Tu tem que estar, ser habilitada para isso. A Bianca hoje é representante do método Rag Rara em todo o Rio Grande do Sul. Isso significa que as cidades do interior ou estéticas aqui em Porto Alegre que queiram adquirir o aparelho, não é? Vocês dão todo o treinamento, não é? Isso, todo treinamento. Claro. Vamos lá. Então o aparelhinho é esse aqui. Esse aqui. Pequenininho. Tá. Vamos fazer então uma demonstração. Até atividade física tu pode fazer com ele acoplado no corpo. Ah, então o próprio consumidor final pode usar. Desde que seja bem orientado ou com acompanhamento de seu personal. Tá. Perfeito. Nosso intuito é fazer. As academias também. Claro. São interessantes. Claro. Maravilhoso. O leque de ambragência do método ele é muito amplo. Mas para tudo requer. A gente tem vídeo aulas. A gente dá sugestões de protocolos. Tem que ter. Manual de como funciona. Qualificação para usar. Com certeza. Então, nós vamos demonstrar uma corrente compartilhada. Tá. Um eletrodo está comigo. Outro eletrodo está comigo. Está aqui. Eu gosto de mostrar tudo, gente. É. O eletrodo está aqui na nível. Entendeu? E o outro está aqui comigo. Tá. Molhadinha para passar corrente. Deixa eu botar um serumzinho aqui na mão. Tá. Então é tu que passa a corrente para ela. Exatamente. Nas minhas mãos. Então para vocês verem como realmente não tem nenhuma contra indicação. Porque se tivesse, a Bianca não estaria passando para ela. Não. Ela dá uma sensação de... Porque quando tu está passando é a mesma coisa. Não é? Que tu sente e ela sente. Tudo. Na verdade eu recebo os mesmos benefícios que ela como minha cliente está recebendo. Então nós podemos trabalhar de uma forma mais pontual. Aqui tu iria trabalhar a papada no caso. Isso. Aham. Aí nós modelaríamos, né? Aham. Ela está sentindo, tá? Gente. O que tu sente, Miriam? Eu sinto um puxar assim. Parece que a minha paleta está sentada. Tensionando. Exatamente. Exatamente. Então, e a gente vai trabalhando de uma forma. Gente, é muita calma nessa hora, viu? Não dá para atropelar. Às vezes tu fica uma hora com a tua cliente lá massageando. Ah, é mais ou menos uma hora a sessão. É. E tem que ter algum cuidado com alguma... Tu vem... tem que fazer alguma coisa antes de fazer a sessão ou depois ou não? Não. Não. É tranquilo. É tranquilo. A única coisa que a gente orienta após sessão é reposição de aminoácidos. Então geralmente eu com as minhas clientes que atendam residencial. Eu já levo uma barrinha de cereal junto. Ela faz tudo. É. Não, é que a gente tem... Ela tem assim tudo. É que a gente tem que ter certeza de que realmente ela vai estar cumprindo o posto. Pois é, tu atende a domicílio, não é Bianca? Então a gente faz no conforto da casa da gente. Tu leva a maca ou é na cama da cliente? Eu geralmente atendo na cama dela. É? É que elas preferem mais. Então assim... Então é um fitness inteligente. Exatamente isso. Só que simples. A gente pode... Essa... Depois de uma certa idade... Começa a dar flacidez discolar e a gente fica com aquela carinha meio de cachorro. De bundagem. Ah, eu fui mais delicada. Então assim... A gente estimula essa musculatura do zigomático para que erga novamente o rosto. Então a impressão que dá é que tu fizesse a maçã do rosto com preenchimento. Completamente. Tu... Tu modela. Tu refaz o rosto dela. E além disso ativa o colágeno, não é? A produção do colágeno. Exatamente. Exatamente. Isso deixa a pele melhor, é claro. Nossa! Já nas fotos do antes e depois o resultado é incrível. Tu vê a diferença. Eu me esqueço. Tiro a mão e fica uma mão só. Concentra, né? Potencializa. E como é que ele trabalha o sulco, Bianca? Então, a gente na verdade, quando eu concentro os dedos, a minha corrente inteirinha, ela passa para essa mão. Então, involuntariamente, ela faz a contratura. Nesta hora, a gente trabalha a isometria facial. Ou seja, a gente estimula para que ela faça os exercícios ao contrário do que está fazendo a contração. Então, é uma ginástica facial. Está puxando. Isso se faz a nível de palma e puxando. Fica a pele puxando. Sim, fica. 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 Mas não é nada desconfortável. É extremamente confortável. E tem alguma solução para a boca? Tem. A gente trabalha lá. Porque o código de barras é uma grande reclamação das mulheres. Principalmente fumantes. Eu tenho parceria com o dermatologista. Porque o que acontece? Nós inicializamos o procedimento de recuperação daquele código de barras. Sim. Depois ela pode finalizar com o preenchimento do ácido de lula. Porque quando as fissuras são muito profundas, nem o dermatologista consegue dar aquela naturalidade que existia antes. Fica muito exagerado, não é? Para tu preencher aqueles códigos que tem que preencher muito. Exato. E daí é que a gente vê os exageros e os absurdos. Perto a naturalidade. É verdade. Perto a naturalidade. Então, a gente consegue hoje adequar e fazer parceria com médicos. A gente não está tirando o cargo dele. Sim, não está tirando o trabalho dele. A gente está potencializando o resultado final de uma forma natural. Com bioeletroestimulação. Hoje eu estou perguntando tudo, né Bianca? Delícia. Mas é que a gente queria saber como é que era feita a aplicação. Sim. Para as mãos tem alguma... Tem. A gente trata a parte de manchas senis e hidratação. Sério? Claro que sim. A gente trabalha com a parte de oligos, né gente? Sim. Tudo é natural agora. Então, por exemplo, flacidez facial. A gente trabalha com cálcio e potássio. A parte de manchas, tu vai trabalhar também com cálcio e potássio. Em função da flacidez, a pele é mais fininha. Mas tu trabalha com o zinco. Que máximo! Então o zinco, na mesma hora que tu vai passando, vai oxidando o cotonetezinho. Assim, para saindo as manchas. Carmen, hoje em dia tudo tem solução. Mas de uma forma completamente natural e orgânica. E aquela gordurinha que fica aqui do sutiã. Sai também a gente. Sai também. Trabalha com gasto calórico. Aquela aqui também. E com a hipertrofia todinha. Tudo isso sai. A gente faz exercício para o peitinho vir para cima. A gente é revolucionada. Olha assim, gente. Ela me prometeu que semana que vem. Nós vamos ter um ânice depois aqui no programa. Feito na hora. Com uma edição feita na hora. Isso. Porque a Bianca faz um trabalho super sério. É impressionante como tu sempre é pioneira. Não é? Adoro. A Bianca que trouxe para cá o alongamento de cílios. Isso. Ela que fez trocar um mega hair. Isso. Ela fez em mim há 500 anos atrás. A técnica do microblading, das sobrancelhas também. Também. O jet bronze também. Tu que trouxesse para cá. A Bianca sempre foi pioneira em trazer novidades. E agora a novidade é essa. Isso. Que é o método rag-hara. Então nós queremos assim ó. Chamar a atenção das academias de ginástica. Das estéticas. Dos dermatologistas. Das empresas que existem também em outras cidades do interior. Aqui em Porto Alegre. Vamos pensar até para o lado assim. Até para grandes empresas. Nossas gaúchas. Até para o bem estar do seu funcionário. Com certeza. Coloquem analgesia. Coloquem drenagem. Bacias. Os pés relaxando. Naqueles horários de intervalo. Tem formas e formas realmente de atuação. Estou montando a equipe. Tanto de venda. Quanto também para treinamento. E qualificação dos profissionais que vão atender aqui no sul. Porque no Brasil já está funcionando. Já abri diversos estados assim. E além de ela estar montando a equipe. A Bianca faz atendimentos a domicílio. Isso. Já com o método rag-hara. Já deixando muita gente feliz. Na verdade a gente acaba criando uma fidelização. Que no momento que tu faz uma área. Elas querem o corpo inteiro. Com certeza. O corpo inteiro. É muito gostoso. Bianca então te quero aqui semana que vem. Miriam muito obrigada. A Miriam está fechinha aqui ó. Então não tem dor. Não tem nada. Não é? Então ó gente. O telefone ficou o tempo inteiro aqui no nosso GT. Para você entrar em contato com a Bianca. Seja para ser um dos parceiros do Ento do Rádio Rara. Como oportunidade de negócios. Uma excelente oportunidade de negócios. Ou então como cliente. Para chamar a Bianca na sua casa. E ela fazer a sessão. Isso aí não é Bianca. Semana que vem. Então não percam gente. Porque a Bianca vai estar aqui. Nós vamos ter um antes e depois feito. Tchau. Tchau.